Você já reparou que alguns desenhos como Monica Toy não têm falas? Durante a história inteira, os personagens não falam nada. Por que será que eles são pensados assim? E o que eles ensinam para os pequenos? Vem comigo que eu te conto. Você ainda não está inscrito aqui? Então se inscreve no nosso canal e deixa seu like. Assim a gente sabe se você está gostando do conteúdo. Desenhos que não têm falas são chamados de não verbais. Eles usam uma técnica teatral chamada pantomima. Que consiste em se comunicar usando gestos, expressões faciais e danças. Essas séries estimulam a compreensão da expressão corporal. Fazendo com que as crianças desenvolvam cada vez mais o senso de observação. As atitudes dos personagens geram símbolos que as crianças interpretam facilmente. Geralmente são apropriados para crianças pequenas que não dominam fonemas e palavras. As piadas são bastante visuais, as atitudes exageradas e a música tem um papel muito importante. Na série Muy Moskovs, por exemplo, o importante é mostrar para as crianças as cores, as vestimentas e a arquitetura de cada lugar que eles visitam. A trilha sonora, feita com instrumentos de cada país visitado, geram essa imersão e rompem a barreira da interpretação. Porque não há idioma. A mesma coisa acontece com Biduzidos. A série que mostra o comportamento dos bichos do universo da Turma da Mônica. As histórias pedem muita atenção nos pequenos e exploram a observação de um jeito bem engraçado. Em O Pequeno Mundo de Dante, as aventuras são todas sobre amizade e companheirismo. Coisas que todo mundo precisa para ser feliz, né? Então o foco é nos gestos. Cada personagem tem um jeito diferente de andar. Enquanto a Segura Carol patina de um lado para o outro, o Walter salta mostrando a sua euforia. O grandalhão e time do Peter anda bem desajeitado. E o curioso Dante corre e dá pequenos saltos por aí. A personalidade de cada um está nesse gestual, que a criança percebe logo de cara. Já nas histórias de On-On, que muita gente conhece dos joguinhos Cut the Rope, as crianças vão visitar diversos lugares, celebrar datas especiais e revisitar pontos clássicos. Tudo isso sem fala nenhuma. Apenas alguns sons e ruídos que pontuam a história. Na companhia de sua família, o On-On passeia por vários lugares lúdicos e coloridos. Aqui, tanto o On-On quanto os outros personagens têm formas simples de assimilar. O que torna a experiência muito mais rica e fluida. O mundo dos desenhos não verbais é um show à parte. Eles estimulam o olhar curioso e atento dos pequenos, e de quebra arrancam boas risadas. E cá entre nós, não tem coisa mais gostosa do que risada de criança. Compartilhe esse vídeo, conheça esses desenhos e fique ligado no nosso Momento Play Kids. Até o próximo!